Oh Dona Maria, oh Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sabinha, eu não fico nem em te ficar Porque tenho sim, muitas felicidades E o ano pleno de realizações Sábado 2016 E depois não vai dizer Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu